. Neste vídeo, nós vamos reagir a duas grandes cantoras, a Whitney Hilsson com o City No Realiza cantando a música Memories. Nós estamos muito curiosos para saber como ficou o resultado desta apresentação. Nós estamos muito curiosos para saber como ficou o resultado desta apresentação. Mas antes de qualquer coisa, se você está inscrito no canal, ative a notificação e nos siga no Instagram. Nós esperamos que você goste deste vídeo e vamos ver o que interessa. O que interessa agora é o City No Realiza e o Whitney Hilsson. Então, vamos reagir! Pada 2012, a música foi eliminada de um um cantor muito popular, Whitney Hilsson. . 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 Yes Dan Hucham 主, que incrível, que curioso, que interessante poder ver Whitlington Houston e City No Real's. É claro que Whit� Burnham não esteve vulga e pessoalmente cantando a música com a City No Real's Mas podemos ver que é claro, Whitney Houston é uma cantora que tinha uma grande personalidade na voz, mas a City localiza e também tem uma personalidade muito grande. Mas a City localiza e também tem uma personalidade muito grande. É verdade. A princípio, a gente vê que as duas estão em uma classificação bem alta porque é uma coloração que não é tão distinta. Porque é uma coloração que não é tão distinta. O que é isso? So you cannot stay and yet cannot go. You are here forever. We stand together. Reaching beyond weather. Sound further than the eye can see forever. Ever, 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 ever. Que incrível. Incrível como a Sit No Halisa tem uma voz que ao mesmo tempo que é suave e também consegue ser muito imponente. Porque a gente consegue perceber como é consistente e como a voz dela consegue se projetar de uma maneira mais escura quando ela tem essa intenção. E como está bonita também essa orquestra com a música e esses violinos. É verdade, está muito bonito. E realmente a Sit No Halisa é uma cantora que tem uma personalidade muito forte. E realmente a Sit No Halisa é uma cantora que tem uma personalidade muito forte. Tanto quanto a Whitney Wilson também tinha. Elas estão em uma classificação alta da voz feminina. Elas estão em uma classificação alta da voz feminina. Elas possuem uma voz muito leve. Então, isso facilita para que elas consigam transitar a voz delas. E colocar a ressonância em diversas partes onde elas podem inserir. E colocar a ressonância em diversas partes onde elas podem inserir. E colocar um ajuste de voz da emissão de máscara com a emissão de peito. Ela é muito imponente para cantar. Ela consegue colocar essa forma imponente para cantar. Ela consegue colocar essa forma imponente para cantar. E fica realmente uma coisa muito bonita. E fica realmente uma coisa muito bonita. Porque quando ela usa os melismas e os falsetes, fica realmente uma coisa muito, muito bonita. E isso demonstra o quanto a voz dela é flexível também. O que é isso? 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 serve para vermos a capacidade da City No Realiza, como ela consegue atuar em outros estilos musicais e felizmente ela fez uma maravilhosa apresentação, uma performance incrível. E não só isso, mas como ela se comporta no palco, uma verdadeira artista. E não só isso, mas como ela se comporta no palco, uma verdadeira artista. É verdade, uma grande artista e o fato de ela ter uma presença de palco e o fato de ela ter uma presença de palco se fortalece justamente pela forma imponente como ela canta, ela tem uma voz muito poderosa. Mas tudo o que nós dissemos é com mais uma nossa opinião. Agora nós queremos a sua opinião. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa maravilhosa performance de City No Realiza com Whitney Houston. Se vocês quiserem mais reações a Whitney Houston e a City No Realiza, deixe sua sugestão nos comentários. Nós temos que lembrar que a participação de vocês é muito importante. E todas as reações que nós fazemos aqui se devem justamente pelas sugestões. Então, o like, a curtida que vocês dão, os comentários que vocês fazem aqui faz com que nós percebamos o quanto vocês querem que nós façamos mais reações da sua artista preferida. E se você chegou no nosso canal através desse vídeo, se inscreveu, ative a notificação e siga a gente no Instagram. Nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos na próxima reação. Tchau! Tchau!